Fala pessoal, tudo bom com vocês, deixa eu explicar o que aconteceu, tive uma, estava em São Paulo semana passada, esbarrei o cotovelo na mesa, ou na parede, sei lá, fez um machucadinho, e voltei para o rio e tal, vida normal, não estava sentindo nada, nenhuma dor, e esse machucadinho acabou evoluindo para uma bursite olecraniana infectada, o que significa isso? Estava machucadinho no meu cotovelo, eu devo ter coçado, ou então devo ter encostado em algum lugar que tinha alguma bactéria, essa bactéria entrou, se alojou lá dentro, e fez um belo estrago, aí teve um dia que eu acordei com o cotovelo inchado, com muita dor, fui trabalhar normal, no meio do dia, uma dor inacreditável, vim direto aqui para o hospital, me internei, vim aqui para a clínica São Vicente, aliás, queria agradecer a todo mundo que trabalha aqui, que me recebeu com o maior carinho do mundo, e fui atendido pelo doutor Cristiano, que é esse cara que eu estou colocando aqui para vocês, que me, enfim, um cara muito, muito especial, muito competente, que desde o começo falou, olha, eu acho que isso aí é cirúrgico, para garantir, acho que a gente tem que ser mais conservador, e eu estava querendo que não fosse cirúrgico, queria tomar antibiótico e embora, mas, enfim, operei, estou tomando antibiótico na veia, ainda estou internado, se tudo der certo, devo ter alta ainda hoje, mas estou passando para primeiro agradecer a todas as mensagens de preocupação, de verdade, obrigado de coração, já está tudo certo, quer dizer, ainda tenho mais 14 dias de antibiótico aí pela frente, mas também fica aqui um alerta de, quando tiver um machucadinho, se preocupem, lava bem, lava bem, seja lá onde for, o tamanho que for, lava porque qualquer machucadinho é uma porta de entrada para uma bactéria, e claro, se isso não for tratado da maneira correta, pode virar uma sepsia, ela pode entrar na corrente sanguínea, e aí o bicho pega de verdade, essa cirurgia, ele faz um corte, faz uma incisão em volta do machucado, e faz toda uma lavagem mecânica cirúrgica, para remover todo o foco da infecção, e é isso, costura, e aí, mais antibiótico, tá bom? Beijo para vocês, cuidem-se, não está voltando, isso aqui não é um dreno, isso aqui é um curativo que fica com esse dreno do lado de fora da pele, para justamente puxar, esse barulhinho é o dreno, por sinal, para puxar qualquer tipo de umidade, qualquer tipo de secreção, então, é isso, bom domingo, beijo e se cuidem.